A Comissão de Ética Pública da Presidência da República recomendou a exoneração do Ministro do Trabalho, Carlos Lupe. É uma situação inédita. O senhor que já esteve no Palácio do Planalto, como deve reagir a Presidente da República numa situação dessas? É claro que o Conselho de Ética é conselho, não é tribunal, mas ele existe para aconselhar. Se não puder aconselhar, não tem sentido existir. O senhor foi ministro das Relações Institucionais, conhece de perto esse tipo de problema que acontece em qualquer governo. Não seria o caso, então, de um ministro Lupe se antecipar e pedir demissão? Olha, de uma certa forma eu disse isso. Agora, repare, pedido de demissão ou demissão, cada um é um ato unilateral. Ou do ministro ou da presidenta. Aí eu também não quero fazer sugestão porque fica também desagradável. Mas é óbvio que se consolidou uma situação em torno do ministro delicada, né? Mais delicada ainda com o pronunciamento por unanimidade do Conselho de Ética. Eu entendo que com o Conselho de Ética se proclamando dessa forma, ficou uma situação muito de esquina para o ministro. Ficou uma coisa praticamente insustentável. Ficou uma coisa.